Na noite passada tivemos um roubo e desse roubo aí, após a fuga, os infratores depararam com a equipe da Polícia Militar da cidade de Divino, houve uma intensa troca de tiro e os indivíduos abandonaram o veículo e empreenderam fuga em um matagal. Diante da situação foi feito o acionamento de diversas equipes da 75 CPM, aqui da companhia Tático Móvel, a Roca. Diversos militares então deslocaram para o local onde ocorreu o fato e fizeram o cerco. Diante dessa situação, hoje pela manhã, por volta de seis horas, foi acionado a equipe Pegasus, que compareceu ao local, realizou a varredura também, contudo, sem êxito. Certo é que o local ainda permanecia resguardado, então outras viaturas aqui de Murié deslocaram ao local, onde recebemos informações de uma residência onde poderia estar um indivíduo envolvido nessa troca de tiro. Então, diante dessa narrativa, cercamos o imóvel, fizemos o adentramento e localizamos o indivíduo lá, debaixo de uma cama. Após buscas, conseguimos arrecadar diversas roupas que foram verificadas, se tratar das mesmas vestimentas utilizadas em roupas anteriores, na cidade de Bom Jesus do Divino, Fevedor. Então, diante dessa situação, esse indivíduo foi preso em flagrante delito. O dono da residência, estamos ainda apurando participação dele no crime, haja vista que ele estava muito inquieto e demonstrou inúmeras versões, que cada hora contraditavam uma com a outra, e foi ainda identificado mais dois elementos, que ficaram a cargo do registro do boletim de ocorrência, para que a polícia civil tenha conhecimento deles e possam dar seguimento na apuração. Foi apreendida, então, dois veículos, foram apreendidas roupas, né, utilizadas no crime, aparelho celular, e esses elementos foram conduzidos aqui para a delegacia de polícia, para as demais providências cabíveis. Então, vamos lá, vamos lá.